Boa tarde pessoal, ótimo domingo a todos Aqui nós estamos levando, como a gente não tem uma caminhonete, uma picape né Estamos usando um carro simples mesmo, olha de galho, de folha que está aí dentro desse carro Olha aqui atrás, aproveitando estou levando até os lixos já Muito bicho né Olha aqui, estão mordidas aqui Sobe lá, sobe Eu? Sobe vocês dois, vocês querem ficar Eu quero subir Eu quero seguir aqui, aqui perto Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Então pessoal, o carro está lotado de folha de manga Que o pé estava muito, né Olha aqui Rapaz, está carregado de folha de manga aí Cheinho, até o último Vamos levar a jogar ali perto Que suponha que o caminhão do lixo não leva Para! Já tirou, não sei capaz de folha Não é para vocês brigarem Olha aqui O pão Olha aqui Vem lá, essa bombinha Ele, é uma bola Peguei ele Já tem essa bola Agora com esse O nosso lixo O lixeiro O lixo Não dá para ver os direitos que está ali atrás. Olha aí, pessoal, como que está atrás do carro. Você já acabou atrás do carro? Eu tenho a porta que vai aberta. Com a porta aberta, cara. Vai estar levando com a porta aberta. Olha, eu joguei uma bola. Eu joguei aquela bola lá. Eu joguei uma bolinha de, sei lá, uma bolinha de árvore. Quando chegou para longe. Tá, se for lá, vou destruir assim, vai pela casa. Destruir aquela casa. Só com uma bolinha. Olha aí, Leandro, aqui. Esse aqui é um gato de ódio. Oh, que jovem esse bumbinho aqui, gente. É pancinha. Como um gato. Meu gato. Aqui está pavocado. Ele está no você. Ele está no seu costo. Ele está dentro da sua roupa, Leandro. Está agora. Ele saiu. Ele foi lá, Leandro. Ele foi na cama. O papai parou. Ele foi lá, Leandro. Ele foi lá, Leandro. Ele foi lá, Leandro. Obrigado.